São dezoito horas trinta e quatro minutos aqui na Rádio Clube noventa e oito e antes de antes de eu passar a palavra para os nossos convidados como eu disse pra você anteriormente a gente entrar esse quadro eu vou reproduzir aqui a reunião da nossa Câmara de Vereadores momento em que os nossos vereadores tiveram um momento assim de ficar chateado com a mídia que noticiou a mentira dizendo que os vereadores não queriam aumentar seus salários eu me compadeci deste momento e você ouvinte da Rádio Clube noventa e oito agora vai ouvir o trecho da reunião em que os vereadores estão revoltados com a mídia mentirosa que noticiou que os vereadores não queriam aumentar os salários mas de acordo com a nota da Câmara Municipal era um reajuste de acordo com as perdas inflacionárias já hoje não está nessa casa eu quero falar que às vezes tem meu nome do presidente da comissão o Blaston né? A Batista nós somos os membros da comissão de saúde nós estamos sendo criticado acusado ser omisso as coisas que vem acontecendo em nosso município investigar eu quero deixar bem claro essa comissão de saúde é uma comissão muito atenta competente tá e aliás nós estamos aí às vezes investigando coisas erradas numa data passada outra comissão aí não investigou nós estamos cuidando investigando com competência agora para esses vereadores gostaria de dizer daqui quatro anos tem mais eleição vocês têm o direito de voltar aqui e fazer a coisa certa que vocês não fizeram então tá aqui nosso fato eu me considero eu falo muito falo de coração estou falando porque hoje eu sempre falo né? Eu sou realidade então vamos aí tomar tomar providência com muito cuidado aí com o que fala porque aquilo que tá falar até o papagaio fala né? Nós queremos ler e escrever e vir aqui fazer certinho uma coisa que nós estamos fazendo com honestidade confio muito nesse grupo mas parabéns gostaria até de especial as colocações aí do vereador Daniel importo plenamente tem o maior prazer em assinar e fica aí seu presidente meu descontentamento então com o descaso do meu rural aí agradeço pela paciência a palavra e obrigado a todos os vereadores é o vereador Mauri eh será sim convocar já foi aprovado em reunião passada né? O referimento e o secretário será convocado para a próxima reunião e se Deus permitir será feita de maneira presencial vereador Gladys com a palavra é vou ser bem breve mas eu só quero endorçar as palavras ditas pelo meu novo colega e a ministra e a do Mauri porque muitos passaram por aqui e deram a sua contribuição diferente de muitos deles nós não precisamos de palante para mostrar o nosso trabalho estamos trabalhando na condição de saúde incansavelmente nós temos a oportunidade até o final do ano ter uma grande virada no setor de saúde aqui em Patos de Minas por exemplo eh eu vou citar aqui que o trabalho que nós estamos desempenhando em relação à saúde a mídia em momento algum manifestou que nós conseguimos um milhão de reais para a realização de cirurgias eletivas aqui em Patos de Minas cirurgias essas que já estão aguardando há cinco anos para ser realizadas né? Em outro momento uma ação realizada junto ao operador Zé Sá que nós conseguimos lá com o doutor Eli a sensibilização dele junto ao executivo uma verda um valor de três milhões trezentos e dezenove mil reais em momento algum isso foi mencionado pela mídia deu-se um pequeno enfoque pela mídia apenas aquele um milhão e cem mil reais destinado para a compra de vacinas né? Então assim palante muitos querem né? Querem fazer pouco e aparecer nunca. O meu né? É o contrário viu? Eu não tô aqui pra aparecer tô mais pra fazer. Por isso que eu sigo nessa linha e quando eles falam em omissão é porque eu vou ficar dando audiência pra mídia que só trabalha contra interesse de Patos não. É frase de efeito também todo mundo consegue falar né vereador? Pelo senhor presidente. Vereador José Luiz, uma palavra. Senhor presidente, mais colegas recentemente na última quinta-feira tivemos uma reunião extraordinária na qual gerou muita repercussão né? Na mídia, na cidade, na população e eu vejo que a população ficou muito chateada com o nosso né? Com a Câmara e e tendo né? Como é eu acho que obrigação nossa de dar digamos assim uma volta por cima é limpar e não digo limpar porque não falam que foi suja ou não é sujo o nome o nome da Câmara mas que a gente é melhore nossa imagem com a população com aqueles que nos confiaram voto eh eu peço para que o comunico o presidente que estou aqui em mãos com a cópia de um ofício pedindo para que a mesa diretora venha a analisar uma das uma proposta né? Para reduzir o número de vereador. Aqui eu vou interferir na fala do Zé Luiz porque agora eu quero esperar assim como foi naquele reajuste salarial para os vereadores que aconteceu na semana passada numa reunião extraordinária acontece uma reunião extraordinária para os vereadores votarem esse essa proposta será? Esse pedido para que a gente dê uma resposta de economia uma resposta aí que a gente preocupa sim com eh a coisa pública preocupa com a com a opinião do 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 patência né? Então senhor presidente deixarei mãos com o senhor o mais breve possível e eu acho que por enquanto fica sendo isso né? Eu havia levantado tempos atrás outras propostas de redução mas agora mais de início vamos tratar dessa aqui eu acho que que muitos vereadores vão tá se interessando e tá abraçando essa causa tá certo? Muito obrigado. Legal vereador. Agora na sequência você vai ouvir eh eu rodei o trecho todo pra você poder entender o contexto de onde é que citou que a mídia da cidade como um todo falou mentira aí agora você vai entender no contexto todo como que foi a ordem da fala dos vereadores e a revolta deles. mais alguém quer denúncia da palavra? José Eustaque presidente. Qual a palavra o vereador José Eustaque? Boa noite colegas, boa noite a todos que estamos assistindo né? Pelas redes sociais, todos que vão assistir eh trechos dessa 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 reunião né? Nos sites de notícias de Patos né? Tomara que eles veiculem o que é verdade realmente, tomara que eles veiculem o que eh nós estamos fazendo de bom pra sociedade. Eu queria ressaltar que a fala do Gladstone foi extremamente importante né? Infelizmente eh candidatos a vereadores derrotados na é falam muito né? Nas rádios e eh da comissão de saúde e principalmente que eu vi nessa semana e mas não sabem o trabalho que a comissão de saúde vem fazendo um trabalho espetacular um trabalho eh totalmente diferente do que vinha apresentando os outros vereadores vereadores nas últimas legislaturas que é um trabalho que merece não só da comissão de saúde mas de outros vereadores que entraram junto né? Com a comissão de saúde nesse momento muito importante que a nossa sociedade eh precisa tanto seus representantes né? Em relação eh eu quero deixar muito claro que em relação ao projeto lei eh em que eu fui relator que eu apresentei hoje eh em relação a essencialidade né? Das atividades eu informo que a análise foi técnica jurídica e e que não analisei em momento algum a questão do mérito eu entendo ainda que as questões em relação a essa pandemia só tendem a melhorar né? Eh se Deus quiser um breve né? Tudo voltará à normalidade não será necessário mais eh fechar nenhum comércio não tem nada disso ninguém quer isso né? Eh tá evidente que ninguém quer fechar nada né? Então eh transformar eh tudo em essencial é transformar em nada é como se fosse nada essencial então é realmente eh nós não podemos né? Quando a danada do mérito é falar sobre isso em relação a as reuniões presenciais eu sou a favor né? Que a gente volta às reuniões presenciais reuniões virtuais eh são muito ruins mesmo dependemos de uma tecnologia que às vezes não nos entrega eh a o que a gente precisa né? Em relação a repercussão da semana passada eu informo que a Câmara municipal soltou uma nota de esclarecimento contando a verdade né? Eu entendo que a mídia deveria eh colocar isso também. É muito difícil né? Em pauta né? Em destaque né? E eu gostaria de simplesmente ler um pequeno trecho presidente porque é realmente nós tivemos colegas muito bons mesmo com caráter eh incontestável com reputação ilibada que foram muito atacados e nós não podemos deixar que isso aconteça porque a mentira reinou e. Ai credo. É esses colegas com reputação ilibada foram atacados né? Então é um pequeno trecho da nota de esclarecimento da Câmara Municipal ela dispõe o seguinte importa destacar que a referida revisão não se confunde com aumento salarial que para o momento de pandemia está vedado vedado pela lei complementar federal um sete três de dois mil e vinte. Assim trata-se de recomposição de perdas inflacionais ocorridos em razão da da desvalorização do poder acrescentivo da moeda evitando dessa forma a redução do salário de servidores. bom eh em que pese o o projeto ter sido retirado eu entendo o momento que passamos né? Um momento muito difícil mas eh quem disse aumentou eh ao meu ver ao meu entendimento está mentindo e eu gostaria de expor isso porque eh a Câmara Municipal tem que mudar esse pensamento tem que mudar esse pensamento em relação a Câmara Municipal porque aqui dentro tem homens honrados tem homens bons tem homens inteligentes eh quando eu digo homens Bete não se sinta ofendida porque eu tô fazendo um 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 geral né? Eh é muito difícil né? de pessoas com que que nunca se teve uma turma tão boa na Câmara Municipal Municipal de Patos Minas e que a população deve sim eh respeito sabe? Respeito porque nós estamos trabalhando muito muito mesmo né? Então é isso presidente obrigado né? Fiquem todos com Deus aí. Pronto esse foi o trecho da reunião da Câmara Municipal que foi citado em que a mídia eh exagerou na forma como noticiou o que aconteceu um dia após um feriado e um dia após ah dia após um feriado e um dia após uma reunião extraordinária na Câmara Municipal. É aí agora ah eu deixo com você que tá me ouvindo agora ah você é quem vai fazer essa análise se a mídia mentiu ou não quando ela disse quando foi noticiado que a Câmara Municipal queria aumentar o salário mas não opa peraí não não é aumento gente é reajuste perdas inflacionárias tá? Uma ótima noite pra você já está na linha conosco a participação aqui é claro no de tudo um pouco no em pauta do professor Bras Paulo e do advogado doutor Douglas Eduardo está conosco na linha alô boa noite doutor Douglas e Bras Paulo. Boa noite Matheus. Boa noite Boa noite aos ouvintes. Bora falar de um assunto que tá gerando muita repercussão e que assunto é esse? Vereador de Patos de Minas apresenta projeto de lei que torna todos os serviços essenciais viu? Há mais de um ano empresários de Patos de Minas estão sendo extremamente prejudicados com determinações impostas pelo poder executivo durante todo o ano de dois mil e vinte. Os fechamentos na intenção de reduzir ou acabar com a transmissão da covid dezenove não só foi inefetivo de acordo com a matéria do site pauta independente como gerou diversos prejuízos a economia do município com o fechamento de empresas e demissões em massa. Doutor Douglas Eduardo o senhor verifica o senhor percebe do ponto de vista jurídico que esse projeto pode ser aprovado e pode ser colocado em prática na nossa cidade mesmo sendo uma medida eh restritiva sendo imposta pelo governo do estado qual é a sua opinião e na sequência a sua opinião professor Braspaulo. Então na verdade o vereador apresenta o projeto invocando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Aquela decisão em que deu autonomia para que os estados e municípios adotassem as medidas que entendessem necessárias para o combate da pandemia de acordo com a realidade de cada município ou estado. Eu entendo que ao propor que todos os serviços sejam considerados essenciais o que se busca é impedir que o gestor de saúde municipal ou estadual tenha possibilidade de definir que esta ou aquela atividade eh possa ou não funcionar. Eu entendo perfeitamente a justificativa de que todos precisam trabalhar de que todos eh todo serviço é digno e essencial do ponto de vista de gerar renda para as pessoas contudo diante de uma pandemia nós estamos diante de uma situação em que se exigem medidas para propiciar o chamado isolamento social até porque apesar de ter citado que não resolveu absolutamente nada o que a gente tem hoje eh defendido pela ciência como as únicas armas para o combate da pandemia é esse distanciamento social e a vacina nós não temos outro outro meio defendido como eficiente pela ciência eh eh é natural se esperar essa atitude do vereador eh José Luiz até porque é uma posição muito próxima ao que depende o Bolsonaro e ele é muito ligado ao presidente e é natural que apresente esse projeto contudo eu acho que ele não é viado eu acho que é necessário que o gestor de saúde do município e o gestor estadual tenha autonomia para decidir o momento em que se deve ou não abrir esta ou aquela atividade na medida em que algumas atividades geram mais aglomeração e e isso é importante para que o gestor tenha condição de oferecer um atendimento de qualidade pelo SUS porque se fosse uma situação ah vamos tirar das mãos do prefeito toda a autonomia para fazer esse controle ora o nosso sistema de saúde ele é um sistema universal o gestor público ele tem que ter autonomia para garantir meios para que esse sistema de saúde consiga atender as pessoas que precisam quando fechou eh algumas atividades e promoveu o isolamento distanciamento e o toque de recolher é porque a o gestor municipal prefeito estava observando a situação de que em que não se havia mais leite para atendimento da população ou seja o sistema estava esgotado e não tinha possibilidade mais de atendimento a solução naturalmente diante disso era criar mecanismo para frear o avanço da doença eu particularmente acho fora de hora o projeto de lei acho que ele não deveria ser aprovado primeiro porque eu acho que ele vai contra o argumento que ele utiliza para a sua apresentação que é a decisão do Supremo eu acho que o Supremo não quis em momento algum definir que todas as atividades são essenciais o que ele quis sim é que o gestor municipal tenha autonomia para enfrentar para promover ações e determinar aquilo que é eficiente dentro de cada município no combate à pandemia braço opa pensei que você tinha sumido menino hoje nós estamos no ar né que beleza deixa eu falar com vocês o seguinte você bem breve nisso aí primeiro eu acho que é uma lei de cunho ideológico sabe é uma questão que eu respeito vereador está sendo coerente com aquilo que ele foi eleito ele foi eleito para defender o governo federal para defender o presidente e está tudo certo quem votou no Zé Luiz votou esperando exatamente isso e viva a democracia do ponto de vista prático eu vou usar o clichêzão que eu gosto de usar a realidade se impõe o problema dessa lei é que todos nós que já perdemos alguém próximo todos nós que já tivemos perdas com relação ao covid principalmente há de se ter a clareza que a lei tem que ser flexível porque a mudança daqui para ali nós estamos falando em voltar para onda amarela sabendo que isso vai durar com certeza em torno de 15 dias quando passa a primeira semana já começa um processo de avaliação para verificar se você iria para verde permanece na amarela se vai regredir uma lei é nessa linha qual é o problema ela cria o engessamento e a inutilidade do executivo porque aí ele deixa de executar porque a lei já determinou o que vai acontecer independente da realidade e talvez essa seja a grande incoerência desse processo então eu entendo de quem parte a lei entendo que tem a legitimidade para propor mas eu entendo que ela é um grande risco do ponto de vista sanitário do ponto de vista do cuidado essencial com a saúde e seria por isso só viu Matheus obrigado a participação do ouvinte aqui pelo nosso WhatsApp hoje é o tema da enquete do dia também esse projeto de lei do vereador José Luiz Borges Júnior vereador de Patos de Minas apresenta projeto de lei que torna todos os serviços essenciais e a perguntinha da enquete do dia seguinte você concorda ou discorda a respeito desse projeto e a gente tem aqui a participação do ouvinte vamos ouvir é Matheus boa noite boa noite boa noite você quer votar em cumpade votar em amigo que não tem condição vender o voto sabe é aí a população vai reclamar reclamar de que escolher eles quiseram assim pois é aí você vai ouvir ah mas é difícil difícil você sabe quem é quem analisa a vida do cara os caras só dá o grito olha o que interessa enquanto tá no quintal dos outros não tá nem aí começa a cair nos deles ah meu amigo aí todo mundo dá o pulo participação de Roberto Queiroz aqui comigo boa noite Matheus acredito que todas as atividades e serviços são dignas mas nem todas essenciais o momento em que estamos requer cuidado com o próximo evitar aglomerações deveria ter um incentivo para que os comércios todos tivessem formas de venda delivery e e-commerce para manter suas vendas mas ao mesmo tempo conter a disseminação do vírus e evitar que as pessoas saiam às ruas sem necessidade temos que correr para que todas as pessoas se vacinem o mais rápido possível e assim voltarmos à normalidade coloca meu nome no sorteio por favor um abraço é aqui a participação da Nath alô Nath forte abraço para você tá aqui também a participação do Biel boa noite todo emprego é essencial para mim e é ele que você é com esse emprego que você corre atrás do pão de cada dia é o Gabriel Júnior participando aqui comigo o Hamilton boa noite Matheus boa noite a Milton boa noite Matheus boa noite aos ouvintes da Rádio Clube Matheus eu fico assustado com um projeto de lei desse sabe porque esse vereador deveria ser investigado porque esse é um projeto de lei que está sendo patrocinado por algum grupo de empresário em paz porque que adianta tornar todos os serviços essenciais e a cidade colapsou igual colapsou da última vez a cidade sem UTI sem médicos sem insumos para aqui de intubação a cidade sem leitos no privado no particular ela vai se ficar aberta porque é lei de ficar essencial aí é um absurdo um trem desse né isso é um projeto de lei para agradar meia dúzia de empresários patentes que tá preocupado com o bolso dele não tá preocupado com a nossa saúde nem do funcionário dele agora eu acabei de ouvir um do 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 cidadão aí e na verdade o vereador tem que tá preocupado com outra coisa que a cidade tá um caos cidade tá largada cidade tá abandonada inclusive por eles que já estão cem dias no poder não fazem nada as estradas rurais estão lixo o secretário de obra foi na rádio o prefeito foi na rádio e nenhum deles que eu fazia nada dá uma vergonha aí me vem com um projeto de lei desse aí para agradar meia dúzia de empresário aí é difícil né tá demais essa a câmara de vereadores um abraço Matheus meus duzentinhos quer colocar meu nome aí não é Matheus essa nova política aí acabei de crer é a verdadeira política fake news é a fake news lá na Brasília é fake news no estado é fake news na na câmera é a nova política né política da mentira das notícias falsas eles sempre são certo errado é nosso cidadão que tá voltando nesse povo lamentável pois é rapaz errada é a mídia que tá falando mentira de acordo com eles né a Cris tá aqui participando por favor Matheus me tira uma dúvida aqui no distrito de Boa Sara tem uma área que é da prefeitura e tem pessoas querendo lotes que seja doados ou vendidos porém tem pessoas cercando a área da prefeitura e medindo gostaria de saber se pode usar como uso campeão ou doutor Douglas imagino que vou deixar para o senhor responder porque dessa área assim de leis eu não entendo muito bem mas o senhor é especialista agora 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 eu gaguei jei agora eu gaguei jei não cabe os campeão de bem público a resposta é essa ótimo tá respondido a pessoa bem acercar não há como ela adquirir a propriedade por os campeão por ser um bem público agora é importante observar se realmente esse esse bem ele é da prefeitura está registrado como imóvel da prefeitura né tem mais participação do ouvinte aqui conosco Moacir tá aqui participando dizendo o seguinte Teuzinho boa noite boa noite Moacir graças a Deus que atualmente temos uma mídia considerada mentirosa porque eu alterei minha voz porque essa parte mídia considerada mentirosa tá em caixa alta você vai entender agora você que tá nos ouvindo e nos assistindo essa afirmação é de uma hipocrisia sem tamanho e quando o grupo dos 13 alega que não se tratava de aumento de salário mas sim de reposição de perdas a vergonha e o desabono permanecem do mesmo tamanho pois no momento tão atípico como nós atravessamos não há o que se falar nem em reposição e tão pouco em aumento a simplesmente que seguir desempenhando da melhor forma possível suas funções inadmissível impróprio e vergonhoso a participação do ouvinte temos mais uma participação do Márcio Vieira boa noite Matheus vamos fazer um impeachment desses vereador todos aí vamos fazer uma nova eleição que esses vereador aí pode juntar dentro do saco o rio para a naiva para esse rio para baixo falou e já parava em Coromandel tá aqui dizendo Márcio Vieira a Maria Ângela boa noite Matheus na minha opinião a maioria dos serviços são essenciais mas as festas e beberem bares não aqui em casa não tem mais voto não viu nem vem quero ganhar os 200 reais combinado 200 reais amanhã sorteio e tem mais tem mais pra gente falar hoje porque CPI da Covid dessa vez o primeiro a depor vai ser o ministro o ex-ministro da saúde Henrique Mandetta é o primeiro a depor na CPI da convite da 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 Covid Luiz Henrique Mandetta ex-ministro da saúde será o primeiro a depor na CPI da Covid-19 na próxima terça-feira Omar Aziz do PSD do Amazonas presidente da CPI afirmou que o requerimento para a convocação de Mandetta irá a votação na próxima quinta-feira dia 29 do 4 o ponto principal do depoimento de Mandetta são as controvérsias em torno da compra de vacinas contra o coronavírus Brás Paulo rapaz acho interessante porque essa CPI ela já já começou quente né e assim ela não vem numa hora qualquer e ela não vem de qualquer forma porque o que que acontece a gente sabe que já houve um arrefecimento em muitos daqueles que defendiam o governo federal que é normal todo governo ele sofre um certo desgaste porém aqueles que estão à frente da CPI e aqui eu não tô nem colocando como dizia o doutor Douglas o mérito da questão mas a expertise de quem tá organizando porque uma CPI não dura tão pouco tão dizendo que vai durar 90 dias vamos dizer que dure um pouco mais que ela entre ali para outubro que que vai acontecer a é claro e notório que os argumentos já estão colocados dificilmente serão revertidos a não ser que tenha um fato novo extraordinário e não creio que o objetivo final seja de fato alguma coisa que lembre um impeachment mas me parece muito mais colocar o presidente nas cordas e fazer com que o centrão e outros grupos que estão ali em volta do poder possam governar sem necessariamente ter a cadeira porque o que tá colocado ali sobre a presidência agora é como se fosse a a própria da espada ou seja a discussão os depoimentos o mandeta que já tem um um aspecto político já deu várias entrevistas já colocou o que o que pensa só que agora ele vai falar diante da lei doutor Douglas sabe muito bem como como que é isso o que ele fala agora vai ter peso de um testemunho que na verdade não é investigado ele é um testemunho e uma vez testemunhando aquilo que alguém da CPI fala quando ele cita um nome dois nomes três nomes esses também vão ser chamados eles podem prolongar isso aí até a chegada do ano de 2022 que é o ano eleitoral então a máxima pra mim ela mais do que o próprio mandeta que foi o primeiro ministro da saúde né e que efetivamente estava mais alinhado as ideias da OMS as ideias vamos dizer mais ligadas à ciência é a fala dele pode abrir já um outra vertente para que outras investigações aconteçam o pessoal pode pegar a pipoca porque esse filme não acaba tão cedo viu Matheus doutor Douglas então na verdade um ponto levantado pelo braço que é interessante a gente se observar que essa CPI só foi aberta em razão do desgaste do governo CPI não é aberta quando o governo está de venta em polpa e com a popularidade em alta o que a gente observa é que a condução do governo para o combate ao coronavírus ele teve inúmeras falas tanto é que nós tivemos um momento aí em que atingimos atingimos números desesperadores né de mortes hoje a gente aí bateu a marca de 400 mil mortes e no momento em que a gente via o governo um completo negacionismo do problema agindo como se fosse absolutamente natural e eu acho que essa forma com que o governo começou a tratar a pandemia enquanto milhares e milhares de pessoas morriam todo dia e o governo simplesmente negando essa situação começou a gerar um movimento de antipatia por parte da população e eu acho que isso refletiu na popularidade do presidente e naturalmente o dos próprios senadores tanto é que chegou aí a esse ponto de abrir uma CPI para averiguar a regularidade da condução do governo do combate ao coronavírus nessa pandemia você disse aí no começo que seria aprovado hoje eu acabei de assistir no jornal que foi aprovado o requerimento para ouvir o mandato e os outros ministros da saúde também que serão ouvidos na próxima semana se não me engano na terça, na quarta e na quinta-feira ô Douglas você acha que o depoimento do Teixe vai ser breve igual foi o mandato dele? eu acho que não tem nada para falar só 20 dias ô Douglas, agora deixa eu fazer uma análise o que que é a percepção né a pandemia ela é para além de qualquer coisa que você possa fazer porque ela é uma ela mais do que uma questão de gestão ela trabalha com o imponderável a gente nunca teve uma pandemia nessa geração a análise do governo foi justamente contestar e minimizar porque entendia que aquilo não ia ter sequência quando a coisa começou a perder o controle teria sido muito mais fácil inclusive porque o presidente ele tem um grupo de seguidores muito fiéis se o presidente tivesse mudado de rota só um tiquinho para o lado aí vamos para a física né o que você muda de rota um pouquinho num dado momento daqui a 10 quilômetros você está numa distância muito longe do caminho que você estaria ele teria o controle das três esferas da situação do estado e dos municípios ele seria o grande líder desse momento da pandemia e nem precisaria mudar tanto discurso ele não precisaria abrir mão de absolutamente nada do que ele já pregava ele apenas conduziria vamos dizer assim com um pouco mais de brandura aquilo que ele já determinou quando levou para o ringue e as mortes não pararam de subir aí inclusive seguidores que estavam extremamente ligados ao governo começaram a fazer aí uma situação de regresso um retorno não falam do governo não vão postar contra não vão criar uma situação vamos dizer assim de constrangimento porém o cara já não está tão fechado quanto estaria ou quanto estava há mais ou menos um ano atrás então faltou um pouco daquele traquejo né como diria o Paulo Mota vou evocá-lo aqui faltou um pouco de cabeça branca né dessa experiência que o próprio presidente tem para ele poder ser aquele que administra a situação e não aquele que é empurrado pela situação porque na verdade a partir do momento que essa realidade foi se impondo o governo federal foi sendo empurrado pela realidade e deu no que deu e nós estamos aí assistindo o fim de muita coisa que para nós era importante e aí eu volto na Lava Jato e todas as questões que nós já debatemos aqui e que agora ficou a ver navios né ou seja nem numa mão e nem na outra tá as duas mãos vazias agora é até um ponto interessante que nós já comentamos aqui bem no início do quadro em pauta lá em janeiro é que eu não não vi não enxergava ao longo prazo é um candidato mais forte para a disputa da presidência do que o Bolsonaro hoje eu já começo a repensar a minha posição eu acredito que hoje é claro que nós ainda estamos muito distante da eleição mas num cenário a se manter da forma como vem se desenhando eu acredito que vai se tornando cada vez mais difícil a possibilidade de reeleição do Bolsonaro não que eu coloque o Lula possa ser o candidato porque eu continuo acreditando que o Lula não é um candidato viável para as próximas eleições eu tenho que fazer um rápido intervalo agora eu peço aos senhores que me aguardem é muito rápido em torno de dois minutinhos e a gente retorna na sequência combinado não saia daí de tudo um pouco com Matheus Alves volta já atenção cliente semig todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia executando desligamentos programados para saber se o seu endereço está nessa programação bem como a data e a hora da interrupção acesse semig.com.br você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail basta atualizar seus dados no semig atende web semig nossa energia sua força Minas Gerais governo diferente estado eficiente Olá ouvinte a única forma de se imunizar contra a covid-dezenove é tomando a vacina as vacinas que estão sendo aplicadas na população foram rigorosamente testadas antes de serem aprovadas os efeitos colaterais das vacinas são raros e geralmente leves se você faz parte do grupo prioritário procure o posto de saúde de sua cidade e agende as aplicações da primeira e segunda doses e lembre que mesmo vacinado é preciso usar máscara lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel a setenta por cento e evitar aglomerações em Brapa ao lado do agricultor ao lado do Brasil mês de abril mês de abril é mês de deixar sua casa o seu ambiente de trabalho como você sempre sonhou e no salão de imóveis a assessoria é grátis auxiliamos você pensando sempre no seu conforto e na sofisticação do seu espaço queremos fazer parte desse sonho também entre em contato e solicite que um de nossos colaboradores te auxilie será um prazer recebê-los em nossa casa mês com muitas novidades e negociações conforme a sua necessidade salão de imóveis avenida Brasil mil cento e cinquenta bairro Brasil próximo ao estádio da URT o debate noventa e oito desta sexta-feira conta com a participação de Vitor Porto Fonseca Gonçalves do Cidadania advogado no primeiro mandato como vereador de Patos de Minas é primeiro secretário da mesa diretora preside a comissão de urbanismo transporte trânsito e meio ambiente integra diversas comissões permanentes e votou contra o aumento salarial do prefeito e de vereadores a opinião do vereador Vitor Porto sobre a política local revisão do plano diretor volta às aulas presenciais pandemia vacinação e estrutura da saúde em Patos de Minas e outros temas importantes nossa bancada o amigo ouvinte o município em questão nesta sexta-feira trinta de abril a partir das oito horas da manhã no debate noventa e oito com transmissão ao vivo pelo Facebook o mais democrático dos debates do rádio regional aqui na Rádio Clube noventa e oito a marca da informação Alô Juliana onde você está agora? Oi Toninho estou aqui na rua oito com a dona Luzia e ela quer fazer uma reclamação tem um buraco aqui na rua e está o maior perigo olha dona Luzia nossa produção já está em contato com a prefeitura e eles informaram que vão tapar o buraco amanhã pela manhã nossa nem acredito para fazer acontecer rádio é só ligar uma campanha aberta amanhã de sábado as notícias do seu dia a dia as comunidades rurais em destaque as notícias de sua comunidade amanhã de sábado apresentação Daniel Araújo oferecimento supermercado econômico melhor preço e melhor atendimento da cidade completa área de supermercado açougue e verduras Avenida Afonso Queiroz 474 Bairro Boa Vista telefone 3814 2500 3814 4775 Varejão Simão tem tudo utilidades domésticas em geral a verdadeira casa das panelas Avenida Brasil 1740 telefone 3821 0622 Funerária São Pedro e Príncipe da Paz conheça os benefícios de ser um associado do plano familiar da Funerária São Pedro e Príncipe da Paz Roro Preto 787 Bairro Vaz telefone 3821 4945 Calçados cabrine botas botinas sapatos sapatilhas tênis sandálias cintos carteiras e chapéus dois endereços pra melhor te atender Rua Ouro Preto 1743 em frente a Lagoa Grande e Rua Padre Caldeira 328 próximo ao Mercado Municipal telefone 3821 2561 Rádio Globo Somos todos responsáveis pela proteção da vida exerça sua contribuição para o trabalho seguro a economia precisa ser retomada tendo como prioridade a proteção da vida cumpra seu papel social de mãos dadas com a proteção da dignidade dos seus funcionários cumpra os protocolos de proteção contra a Covid-19 uma campanha do MPT pelo trabalho protegido e seguro Há 13 anos o HNSF oferece os serviços de oncologia e quimioterapia aliando tecnologia de ponta a excelência em estrutura técnicas de diagnóstico e de tratamento e uma equipe multiprofissional altamente capacitada uma assistência integral e humanizada com foco no seu bem-estar então se precisar pode confiar nós cuidamos de você HNSF apaixonado